Olá cheirosos e cheirosas que assistem o meu canal, aqui quem fala é o Luiz Jordão e eu sou especialista em perfumes importados. E o vídeo de hoje será o tão esperado, o tão pedido, o tão aguardado top 10 de perfumes de verão. Este vídeo está sendo gravado em 2017, então está hiper atualizado com perfumes atuais e o conteúdo está muito, muito legal, feito com muito carinho, especialmente para você. Se você é um cheiroso e uma cheirosa de verdade do meu canal, vai deixar já o seu like agora. Então rola aí a sua telinha para baixo e dê o seu like. Se você não é inscrito, torne-se um cheiroso do canal mais perfumado do Brasil, apertando o botão inscrever-se que está aqui embaixo. Então rola a sua tela e aperte o botão inscrever-se, deixa o seu like. Se você quer ter conteúdo exclusivo feito para você, que não aparece aqui no YouTube, me segue também nas redes sociais. Instagram.com.br Luiz Jordão Perfumes e Facebook.com.br Luiz Jordão Perfumes. Corre lá e me segue agora que o conteúdo está muito bacana também e é algo diferenciado do que tem aqui no YouTube. Lá nós temos lives, enquetes, publicações diárias e também dicas do dia sobre perfumes importados. É muito legal. Corre lá e me segue que você vai gostar bastante. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Bom galera, vamos começar então o nosso tão aguardado top 10 de perfumes para o verão 2017. E também para verões de outros anos, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro aí, né? 2018, 2020, são perfumes de verão, não importa qual seja o ano, né? São fragrâncias muito boas e feitas para esse tipo de ocasião, né? Perfumes esportes, refrescantes, ok? Vamos começar então. O nosso décimo perfume, não menos importante, mas escolhido por mim como último em comparação com os outros. É o nosso querido Jupe Night Fly. Esse perfume aqui, eu gosto bastante dele. Uma fragrância refrescante e esporte, bem diferente do tradicional perfume da marca, que é o Jupe Home. Dá uma olhadinha aqui no meu, ele já está quase aí, menos da metade. É uma fragrância que eu gosto muito, eu acho um perfume muito especial. Primeiro porque é uma fragrância bem diferente de tudo que existe na perfumaria. Não é um perfume que o pessoal costuma falar bastante. Então, fica aqui também uma sacada de um perfume diferente. Caso você queira uma fragrância para o verão, esporte, refrescante, mas que quase ninguém tenha, que quase ninguém conheça. Ele é um pouco difícil achar, né? Porque é um perfume que já saiu de linha, já voltou e eu acredito que agora saiu novamente. Mas é um dos meus perfumes prediletos. Então, o nosso décimo colocado, Jupe Night Fly. O nosso nono colocado é um perfume que eu sou apaixonado, que eu gosto muito. É esse cara aqui, ó. Aqua de Jill, da marca Giorgio Armani. É um perfume que eu acho incrível. Inclusive, nós temos uma resenha bem acessada, bem conhecida aqui do canal, sobre esse carinha aqui. É uma fragrância que eu acho super especial. Um perfume refrescante, esporte, feito para todas as horas, casual. Realmente eu gosto muito dele. Porém, ele está em nono, por um único quesito que para mim é muito importante, que é a questão da projeção, fixação. Nesse ponto, ele deixa, sim, um pouco a desejar. Porém, tem versões dele aí, ou de parfum, versões intensas, que compensam bastante essa questão da fixação e da projeção. Eu realmente recomendo para você. É um perfume que eu gosto bastante e que pode ser aí utilizado no verão. Bom, galera, eu confesso que daqui para frente, né, do oitavo para frente, foi bem difícil escolher, né, as qualificações. Porque todos são perfumes extremamente incríveis. E você sabe também que perfume é fases, né, são fases da vida. Às vezes aqui pode ser um perfume que eu coloquei em último e no futuro seja o primeiro que eu mais esteja usando. Opa, você vai bater aqui. É, vira e mexe a gente acaba trocando o que a gente usa mais, o que a gente usa menos. Então, assim, a ordem que eu fiz foi basicamente pelo que eu estou usando agora. O que eu estou usando mais nessa fase da minha vida, tá? Lembrando que perfume são fases, momentos, ok? Então, o nosso próximo perfume será o Semiac L'Odyssey Sport. Uma fragrância que eu realmente gosto muito. O meu está quase aqui no final. Eu usei realmente bastante esse perfume. E eu sou completamente apaixonado. Quero fazer uma resenha especial só para esse cara. Então, nem vou falar muito dele porque irei focar aí na resenha, tá? Mas só dando uma pincelada rápida, né? Dá uma olhadinha no frasco. O frasco dele é lindo. Ele é totalmente voltado mesmo para o esporte, né? Ele já indica que é um perfume para o verão, para o esporte. Uma fragrância para quem curte aí fazer academia, praticar esportes radicais. Todo o conceito e marketing desse perfume é voltado para isso. Então, é uma fragrância que eu realmente curto demais. Um perfume único, diferenciado, notas de gengibre, limão. Cara, fantástico, tá? É uma variação do L'Odyssey tradicional. Vale muito a pena você que é um colecionador ter esse perfume porque ele é bem diferenciado do que existe na perfumaria. Bom, o nosso sétimo perfume escolhido é um que é muito especial para mim que é o Hugo Man da marca Hugo Boss. Eu coloquei esse perfume em sétimo. Talvez ele nem seja, em questão de fragrância, melhor, né? Em questão de fixação, projeção, melhor do que o Issei. Mas, assim, pelo que ele significa para mim. Algumas pessoas que já me seguem sabem que esse perfume tem uma história muito especial na minha vida porque foi o primeiro perfume importado que eu fiz um trabalho profissional. Então, assim, é uma fragrância que eu sempre terei ele na minha coleção. É um perfume atemporal. Já é uma fragrância antiga no mercado, mas que continua na moda. É uma fragrância que combina com qualquer ocasião. E desses que eu separei aqui, é um dos perfumes mais versáteis que eu tenho. Ele pode ser utilizado de dia à noite. É um perfume que cai bem com qualquer roupa, com qualquer época. No verão, também de dia ou de noite. E também no inverno, tá? Não é uma fragrância que ela é feita só para o verão. Ele é um perfume meio termo aí, né? Um amadeirado aromático. Mas que eu gosto de utilizar durante o dia. Pela proposta, né? Até mesmo do vidro você percebe que é uma fragrância esporte. Que é uma fragrância um pouco mais nessa pegada casual e esporte. Eu não gosto de utilizar ele à noite. Eu uso mais para o dia a dia mesmo. E também em dias quentes, dias de verão. Então esse é o nosso sétimo colocado, Hugo Man, da marca Hugo Boss. Bom, o nosso sexto colocado é um perfume que eu sou também completamente apaixonado. Como quase todos que eu mostrei aqui. Temos uma resenha recente desse perfume. É o Lacoste Blank L1212, da marca Lacoste. Se você quer saber mais detalhes, corre aí no meu canal. Que tanto do Hugo Boss, quanto desse perfume. E também de outros que eu mostrei aqui. Nós temos vídeos completos falando somente dele. Então, corre aí na playlist de 50 vídeos sobre perfumes importados. E dá uma olhadinha que tem vídeo dele, ok? Essa fragrância é muito especial para mim. Eu gosto demais desse perfume. Dando um pequeno spoiler do vídeo. O frasco dele é muito legal. Porque tem esse bordadinho aqui. Da marca Lacoste. Igualzinho da camiseta. Aqui na lateral, ele lembra o tecido piquê. Que é o tecido utilizado na Polo. Então, assim, essa é uma fragrância que combina com o verão, né? Camiseta Polo, bermuda jeans ou calça jeans. Uma fragrância casual e esporte. Eu coloquei ele acima de outros perfumes. Não pela questão de ser melhor ou pior. Mas pela questão da versatilidade. Porque ele é um perfume para o verão, para o dia e para a noite. Esse foi o principal motivo que eu escolhi. Esse perfume e os próximos que irão vir. Que são fragrâncias mais versáteis. E caracterizadas aí como perfumes esporte. Porém que passam também por outros momentos, tá? Tanto para o verão, quanto também aí... Tanto para o dia, perdão. Como também para a noite, beleza? Então, o nosso sexto perfume Lacoste L1212 Blank. Um dos lançamentos aí da marca Lacoste, ok? Muito bom. Recomendo para você também. Estamos aqui chegando na nossa reta final. Nosso top 10. Então, o quinto perfume. Um dos lançamentos da marca Ralph Lauren. Que eu gosto muito. Sempre fui apaixonado pela fragrância Eau de Toilet. E agora nessa versão Eau de Parfum, não poderia faltar. É dele mesmo que eu estou falando. Polo Blue Eau de Parfum da marca Ralph Lauren. Eu tenho esse perfume. A resenha também completa dele no meu canal. Então, confira aí que está bem legal. É uma fragrância com cara de verão. Um perfume esporte, casual, feito também para o dia a dia, para o trabalho, para todas as horas. É um perfume, como eu chamo, de calça jeans. Cai bem com qualquer ocasião. Eu decidi destacar ele como quinto colocado por causa da versão Eau de Parfum. É um perfume fulgera amadeirado, um perfume amadeirado, aromático, que eu já gostava muito na versão Eau de Toilet. E agora na versão Parfum compensa alguns problemas que tinha de relação, assim, de fixação, projeção. É uma fragrância que realmente vale a pena você ter para o verão. Ele cai bem com qualquer tipo de roupa, ocasião, tá? É uma fragrância versátil para todas as horas. Recomendo aí para você. Daqui para frente, os quatro finalistas são perfumes que eu separei, que eu considero os mais finos, tá? Os mais chiques dessa seleção de 10 perfumes para o verão. Então, são fragrâncias esporte, fragrâncias casuais para o verão, mas que tem um toque mais elegante, um toque mais fino, um toque mais bem elaborado. Fragrâncias mais trabalhadas, mais bem elaboradas, tá? Começando em quarto lugar, é ele, Versace Pur Home. Um gigante da perfumaria, adorado e admirado por várias pessoas, vários youtubers, vários canais de resenha, tá? Esse é o meu quarto colocado, porque é uma fragrância sensacional. Um perfume aí que lembra bastante o Allure Home Sport da Chanel, que é um gigante da perfumaria. Porém, ele tem notas um pouco mais suaves, né, do que o Allure. É uma fragrância fantástica, casual, para todas as horas, só que tem uma diferença em relação aos outros. Ele é um perfume que passa uma sensação de poder, riqueza, elegância. É um perfume chique, tá? Que além de você estar bem colocado no verão, porque é uma fragrância esporte, você vai estar aí com uma fragrância elegante, chique, que as pessoas realmente vão notar e vão elogiar. Porque é um perfume que você recebe, eu recebo, na verdade, bastante elogios quando eu uso, tá? Versace Pur Home, quarto lugar. Bom, galera, terceiro perfume, e não menos importante do que os outros. Aqui a briga foi bem acirrada e foi bem difícil escolher. Mas vamos direto ao ponto. Dior Home Sport. Um gigante da marca Dior. Eu sou completamente fascinado por esse perfume. E o meu argumento é o mesmo argumento do Versace Pur Home. É uma fragrância, sim, feita para o verão e esporte. Só que a gente tá falando aqui de um Dior, né, galera? Então, não é um perfume simplesmente esporte, refrescante, não. É uma fragrância refrescante, porém rica, fina, chique. Então, você vai estar aí com um perfume casual, refrescante, suave para o seu dia. Porém, com muita presença, com muita elegância, com muita sensualidade também. Porque é um perfume realmente especial. Dior Home Sport. Da marca Dior. Eu gostaria de fazer aí um apelo especial para esse perfume que eu escolhi como segundo colocado, tá? Vamos direto ao ponto. É o ICMIAC L'Odissei da casa ICMIAC. Eu coloquei esse cara aqui em segundo porque eu considero ele o melhor perfume cítrico, refrescante, enfim. O melhor perfume aromático de todos os tempos, tá? Ele não está em primeiro porque eu não acho ele o melhor perfume para verão. Mas eu considero ele o melhor perfume cítrico. Se você gosta de Aqua de Gil, Polo Blue, CK1, CKB, fragrâncias nesse estilo, fragrâncias mais esporte, mais cítricas, você precisa conhecer L'Odissei. Eu chamo ele do pai de todos desses perfumes cítricos, tá? É uma fragrância clássica, um perfume antigo já na perfumaria, que para mim fixação e projeção não tem igual. É um dos únicos perfumes cítricos que tem uma projeção e fixação similar a um perfume amadeirado, um perfume doce, tá? Então assim, realmente é um perfume que se você quer qualidade, custo-benefício, boa fixação, boa projeção, para mim ele é o grande vencedor nesses quesitos, tá? Então, segundo, mas não menos importante que o primeiro, L'Odissei por Home da marca ICMIAC. E finalmente, galera, pra finalizar o nosso primeiro colocado, ninguém mais, ninguém menos do que o gigante da perfumaria, Allure Home Sport, da Casa Chanel. Esse perfume, galera, eu acho que dispensa comentários, dispensa resenha. É uma fragrância que se você não conhece e você ama perfumes, você precisa parar tudo na sua vida e conhecer e sentir esse perfume, tá? É a fragrância que combina todos os aspectos que foram falados até agora, por isso que ele é um primeiro. É um perfume refrescante? Sim. É um perfume casual, esporte, chique? Sim. É um perfume com excelente projeção? Sim. É um perfume com excelente fixação? Sim. E é um perfume chique, exclusivo, elegante, que tem cheiro de riqueza, cheiro de poder, tá? Uma fragrância que impregna na pele, não sai da roupa, que você abraça alguém e transfere a fragrância pra ela, pra você ter ideia. Então, ele tinha que estar em primeiro, né, galera? Allure Home Sport, em primeiro lugar. O clássico da marca Chanel. E, na minha opinião, aí, também um dos melhores perfumes de todos os tempos. Bom, galera, é isso. Esse foi o nosso top 10 de perfumes de verão no ano de 2017. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, não perca mais tempo. Deixe o seu like nesse vídeo, que me ajuda muito na divulgação. Inscreva-se em meu canal. Rola a telinha aí pra baixo. Aperte o botão inscrever-se. Me siga nas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, chamado Luiz Jordão Perfumes. Lá tem conteúdo exclusivo e muito legal pra você. Compartilhe e divulgue esse vídeo pros seus amigos. Um grande beijo no coração. Deixe também aqui nos comentários sugestões de próximos top 10, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!